Olá, queridos amigos e amigas arteiras, estou aqui hoje de novo com muito carinho, com muito amor no meu coração para fazer um trabalho muito lindo que vocês vão adorar. Mas antes disso, hoje eu queria mostrar uma coisa para vocês. Quero fazer uma surpresa e mostrar para você essa turminha do barulho que ficam aqui atrás junto comigo, me ajudando para vocês verem como eu sou feliz, porque tenho elas aqui comigo. E hoje eu resolvi mostrar todas as três. Foi difícil, viu? Elas não estão acostumadas com câmera não, mas eu falei com elas que elas tinham que ganhar o coração de vocês também. Então é isso que eu quero mostrar agora para vocês. Olá, eu sou a Camila. Eu fico muito honrada em fazer parte dessa família. A gente faz um artesanato com muita alegria para vocês. Olá, eu sou a Lenda. Trabalho aqui com a Silvinha na casa, fazendo papazinho para ela. Mas corro com o serviço da casa e vim poder ajudar ela, que eu adoro. O artesanato dela são lindos. Eu sou a Soninha, trabalho na costura há muitos anos com a Silvinha. Sou apaixonada por costura. Trabalho com o maior prazer. Ai, gente, obrigada. Estão lindas. E agora que eu dei um beijão para todo mundo. Isso! Olha o que vocês estavam esperando. Um monte de amigas já me pediram. Esse puxa-saco de perninha amarrada para cima. Olha, essa galinha fica uma graça. Não tem quem não sorri, que fique feliz quando olha para ela. Nós vamos ensinar essa aqui para vocês hoje. E também uma aula seguindo o porta-pano de prato. Também com o mesmo desenho, as mesmas maneiras de fazer da galinha puxa-saco. Que aí vocês vão poder fazer jogo, né? Vocês podem fazer do mesmo tonzinho, que é onde eu cortei combinando. Que eu vou mostrar para vocês. Eu queria aproveitar, antes da gente continuar a aula, e mandar aí mais uns beijinhos. Olha, Maria Cícera, de Recife. Uma beijoca para você. A Pathy Espíndola, de Florianópolis, tem me deixado muito feliz, viu, Pathy? Estou adorando os seus recados. Estou curtindo muito o que você tem falado para mim. A Eterley Coutinho, lá do Piauí, Terezina. A Alba Rosemary, de Maceió. A Magna Shirley, que falou para mim que eu tinha esquecido dela. Não, não esqueci. Eu vou guardando, porque tem bastante amigos para mandar beijo. Márcia Rolf, do Rio Grande do Sul, de Itacoara. Brilho da Luz, me disse que eu mandasse um beijo para ela. Tanilde Oliveira, que é lá de Aporã, Bahia. Fernanda Cavalcante, lá de Imperatriz do Maranhão. Olha, gente, que lindo. E Ana Cristina, de Fortaleza. Daqui a pouco, na outra aula, tem mais. Imaginem, olha, o Brasil inteiro. O país de Angola, México, Colômbia, Argentina, Itália. Tanta gente me mandando carinho impagável. Arteiras, olha, vamos começar, então, pelos nossos moldes. Olha, que eu vou mostrar para vocês aí como é que é o molde dessa galinha. Eu até vou mostrar também para vocês como é que eu fui cortando. Olha, este molde é do corpo do puxa-saco. Estão vendo? Olha, aqui eu já coloquei as medidas, olha. Tem 43 centímetros. Tem aqui, ó, daqui aqui, tem 20 centímetros. Então, aqui no meio, são 10 e 10. Só para vocês entenderem, que vocês podem até cortar assim, ó. Fica mais fácil na hora de vocês cortarem o tecido, para não precisar cortar aberto. Mas nós precisamos de duas partes, a primeira e a segunda, de trás e da frente. Que eu vou mostrar para vocês que eu cortei. Aqui, 38. Daqui aqui, 38. Deixa eu ver mais outra medida. Daqui aqui, 27 centímetros. E daqui aqui, 23. Ó, deixa eu virar aqui, porque eu botei o numerozinho ao contrário. Isso é para vocês aí que não entendem a nossa língua direitinho, para poder acompanhar, então, o corpo. Olha, eu cortei essa, nesse bolão amarelo. Olha que legal esse tecido. Que a gente vai costurar, olha só, direito com direito, ó. Então, aqui, ó, já está cortado. A minha galinha de perninha para cima, já está cortada. Olha, estão vendo? Então, vamos deixar aqui reservadinho. Já está cortado, para a gente, daqui a pouco, levar lá para a Soninha costurar para nós. Aqui, nós temos o rostinho. Vocês busquem aquele algodão bege, né? Aquele algodãozinho cru. A não ser que vocês tenham qualquer outro tecido. Gosto de fazer isso com o rostinho de cor, que eu acho que fica legal. Então, vamos pegar aqui o rostinho para eu mostrar para vocês. Olha, já estão todos com costura, viu, gente? Olha, eu já deixo a margem da costura. Guardem os moldes, porque essa medida que eu dou a vocês, normalmente, estão com costura. Só quando eu disser que não tem costura. Mas, eu já prefiro, que aí não me dá para poder esquecer de cortar a costura. É complicado. Quando vocês forem fazer o molde de vocês, vocês sempre botam com costura. Porque aí, vocês se despreocupam. O cortou daquele tamanho, dá certo. Então, aqui, olha. 19 centímetros aqui e 16 aqui. Vai estar disponível lá na nossa página no Ateliê Silvinha Borges. Então, já cortei o bege. Vamos deixar aqui. Agora, vamos cortar. Olha, se você olhar aqui. Olha, nós vamos cortar as asinhas, olha. Aqui as asinhas, ó. São duas asinhas. São dois pares de asinha, ó. Estão vendo? E esse, a gente vai costurar ele todo inteiro. Depois é que a gente abre o buraquinho. Porque é o buraquinho que vai ficar colado aqui atrás. Então, não tem problema. Pode costurar todo inteiro. Tanto ele, quanto a cabecinha. Tudo pode costurar inteiro. Não tem problema. Essa parte aqui também pode. Agora, eu cortei picotada. E aí, eu vou costurar tudo do lado direito. Porque aí, eu vou já estar pronta. Se vocês tiverem essa tesoura de picotar, que eu acho que fica uma gracinha, tudo bem. Se vocês não tiverem, vocês vão dar um pouquinho a mais aqui de costura. Porque, então, a costura aqui, ó, praticamente é aqui. Se bem que não precisa de dar costura, não. Porque no que vocês vão costurar e virar, vai ficar a mesma coisa. O tamanho, né? Não, se bem que aumenta um pouquinho. É melhor vocês darem aí um centímetro se vocês for costurar pra virar. É melhor vocês fazerem isso. Agora, essa tesourinha também é um charme. Pra poder vocês cortarem picotado. Então, aqui estão os dois pares, olha, que já estão viradinhos. Direito com direito. Olha o tecidinho que eu coloquei. Amarelo. E esse do rabinho. Também, olha, cortei. Picotadinho. Já está prontinho pra Soninha costurar. Ó, aqui dentro. Tá vendo? Direito com direito. Então, já estamos terminando. Aqui nós temos o nosso biquinho. Assim, ó. Aqui nós vamos costurar o nosso biquinho e virar. Ok? Também vai costurar todinho, de uma vez só. Nós vamos depois cortar, que a parte que fica cortada é a parte que a gente vai colar aqui na galinha. Cortei a nossa crista aqui em cima. Olha. E já estou pronta aqui com o nosso fuchico e o nosso pezinho. Olha. Mas eu vou mostrar a medida pra vocês. Olha. O nosso pezinho também já está costurado. Então, olha. Vamos lá pra mim não esquecer de mostrar pra vocês. Olha. Aqui está o molde do nosso pezinho, ó. 23 centímetros até aqui embaixo. Daqui até aqui, olha. Nós temos 17. E daqui até aqui, nós temos 8. Ok? 17. Pera aí. Deixa eu só marcar aqui, porque eu acho que tem alguma coisa aqui que eu escrevi. É tanta coisa que eu escrevo pra vocês que eu não quero perder nada pra vocês errarem. E acaba que aqui a conta não fecha. Deixa eu fazer direitinho aqui, ó. Essa daqui é 16, né? 17, não. Aqui é 16, ó. E aqui é 8, realmente. Aí vão dar 24 no total. Então, não é 23. É 24. Pronto. Vamos botar certinho aqui. Olha só. Ok? Olha. 12 aqui e 8 aqui. Olha só. No biquinho, 8 centímetros daqui aqui. E daqui aqui, 7,5. Aqui, meninas, olha. No rabinho da galinha, tem 8,5 centímetros daqui aqui. 15,5 daqui aqui. E 16,5 até aqui. Como eu disse a vocês, é somente uma parte que vocês cortam, porque só tem umzinho no meio, né? Agora, aqui está a nossa asinha. Olha. 21 centímetros daqui aqui. 9,5 daqui aqui. E nessa parte aqui, 13. Aqui também tem 13, da mesma forma. Então, olha só. Já está cortadinho no tamanho com a tesourinha. Eu risquei e já fui cortando. Às vezes eu coloco até o papel assim, ó. E já vou picotando em volta, viu? Também fica mais rápido. E a nossa crista, que é de 9 centímetros de altura por 11. E aqui, ó. A crista é de feltro. Eu gosto muito do feltro. Eu acho que ele incha, ele fica mais durinho, fica firme. Por isso que eu gosto de colocar o feltro. O resto, tudo é tecido tricoline, 100% algodão. Mas pode ser qualquer tecido que vocês tenham aí. E aqui é a rodinha do nosso fuchico pra enfeitar a cabecinha. Que é 13,5 de rodinha. Esse é o fuchico que eu coloquei na cabecinha. Ok? Então, agora, nós vamos lá pra máquina. Começamos a costurar pra vocês poderem ver o que que Soninha vai fazer pra nós. Filma essa cena, Camila. Olha onde está essa filó no meio dos plumantes, Camila. Olha só essa menina. Então, Soninha, primeiro nós vamos costurar os pezinhos, pra gente poder virar e encher, né? É. Deixando a parte de cima, né? A parte de cima aberta. Vamos costurar. Vamos costurar todo o pezinho e recortar em volta. Vocês vão aí fazendo as curvinhas, né? Pra ficar bem bonito. E aí, vai costurando na cor laranja, porque quando virar, pra não aparecer. Já pensou que vocês costurem com a linha bege, uma linha preta? Não deve. Costura com a linha do tecido. Dá trabalhinho, mas o trabalho fica muito mais caprichado. Então, enquanto Soninha está ali costurando, a gente vai esperando aqui, porque ela vai... Ela vai... Então, olha só. Aqui, olha, meninas, vocês vão fazendo esses piquezinhos, olha. Que na hora de virar, é importante demais, olha. Aonde tem essas viradinhas, ó. Ó, essas viradinhas todas aqui, ó. É importante vocês fazerem esse piquezinho, pra gente poder virar, olha. E não... E deixar... Peraí, mamãe, mamãe, tá fazendo aqui, querida. Peraí. Aí, vocês vão fazendo, ó, assim, pra depois vocês virarem. Olha só. Eu gosto de pegar essa parte aqui, ó. E fazer isso aqui. Até com um cabinho mesmo de pincel, ó. Vocês segurem aqui, ó, e façam isso. Olha como é que vira fácil, ó. Prontinho. Viram só. Agora aqui, vocês vão fazendo essa parte aqui. Vão virando, depois de vocês cortarem. Olha. Vão picotando. Vamos encher. Enquanto a gente tá enchendo aqui, Soninha já vai fazendo uma outra parte, pra daqui a pouco eu entregar pra ela esse pezinho todo cheio. Ok? Foi. Aí, agora, né, Soninha, vamos costurar toda a cabecinha, palhinha crua, né? Isso. Toda inteira, né? Toda inteira. Toda inteira, porque depois, quando eu cortar, vou cortar no meio, né, pra poder encher. Então, não precisa deixar buraquinho nenhum aberto. Dá um acabamento bem melhor. Que aí fica toda rodadinha, sem vocês precisarem deixar pra ficar tortinha alguma coisa. É fechando mesmo toda a inteira. Prontinho. Então, Soninha, agora, as asinhas e o rabinho, todo ele fica com o direito pra fora, porque a costurinha vai ser toda aparente, não é? É. E pode costurar toda inteira. Não tem a ver isso. É, exatamente. Não vira. Não vai virar, exatamente. Vai deixar essa peradinha toda picotadinha pra fora. Então, aí, nós só vamos costurar mesmo toda ela. O pezinho de máquina. É, o pezinho de máquina, deixando ali que... Todas elas dessa mesma forma. Olha só, meninas. Essa aqui do rabinho, vocês vão fazer uma marcação aqui. Vai deixar aberta a parte de baixo. Ouviu que é pra gente enfiar o plumante? Mas aqui vai ter uma costurinha pra delimitar aqui a asinha. Então, a Soninha vai mostrar pra vocês como é que ela faz. Vou medir aqui, ó. Passa uma unha, né? Fica marcadinha. Olha, aí vocês vão... Fazendo essa costurinha aí de uma. Sempre retrocesso, vocês não esqueçam. Ali ela tá marcando de novo. Ó. Fica todos iguais. Faz a marcação. E essa costurinha. Prontinho. Tá falando, biquinho. Aham. O biquinho agora é todo inteirinho também. Né? Vocês costuram todo ele em volta, porque também vamos cortar a partezinha depois por trás. Então, vocês podem aí costurar todo inteiro também, que dá um acabamento bem bonito. Terminando, então, agora. Aí vocês vão fazer até aí com o biquinho, ok? Olha só, meninas. Nesse... Na parte da crista, né? E vermelhinho, vai deixar aberto embaixo, né, Soninha? O buraquinho aberto pra gente poder virar pra pegar na cabecinha depois. Então, vocês vão fechar só a lateral. Toda a parte de cima. E vão deixar o buraquinho. Soninha já trocou pra linha vermelha. Aqui é o troca-troca, hein? Vocês fazem no capricho aí. Troca, porque tem muita importância isso. Bato sempre nessa tecla. E ela vai aí fechando a crista pra terminar toda a costurinha pra pegar na parte que vai colocar o buraquinho.